Bom dia a todos, a todas e a todes. Sejam bem-vindos ao quarto encontro percussivo UFPE. Hoje, agora pela manhã, estaremos encerrando essa semana de uma imersão percussiva aqui dentro da universidade, com a participação dos alunos e ex-alunos da UFPE no curso de percussão e licenciatura em música. Gostaria, diante de mais nada, agradecer a colaboração de todos, direta e indiretamente, para proporcionar este evento. Assim, agradecemos à Universidade Federal de Pernambuco, ao Departamento de Música, ao Centro de Convenções da UFPE, Universidade do Estado da Califórnia, Universidade da Carolina do Norte, Gisbor, ao Fulbright Brasil, à equipe técnica formada por Duda, José Guilherme, aos alunos Vinícius Santos da Silva, Vanderson, Jonatas, Edinaldo, Thierry, e a todos os alunos e ex-alunos aqui presentes neste grupo de percussão. Queria destacar que hoje estaremos fazendo duas estreias do compositor Sérgio Gaia e do compositor novato, novatíssimo, João Carlos Oliveira. As obras serão anunciadas durante a live, estarão numa legenda para vocês. Assim, daremos agora início ao conceito de encerramento e, infelizmente, estamos acabando. Eu agradeço mais uma vez a todos os internautas que deram o seu like e avisamos aos alunos da UFPE do curso de licenciatura que preencha o formulário. O link está no canal do YouTube para o preenchimento. Muito obrigado e bom conserto. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.